Fala, sucesso! Tudo bem com você? Bom te reencontrar aqui nas nossas redes sociais, também na TV Brasília e na nossa Clube FM, a nossa rede de rádios que mais cresce no Brasil, 36 emissoras, mais de 40 milhões de ouvintes alcançados e hoje, prepare-se que vamos ouvir boas histórias e eu tenho certeza que também muitas gargalhadas. Gosto muito desse cara, ele tá aqui com a gente, Diogo Portugal! E aí? Prazer enorme estar aqui contigo, tudo bom? Quanto tempo, Diogo! Pois é, né, bicho? A gente se encontrou já há bastante tempo, depois eu participei do teu programa aqui algumas vezes pra divulgar sempre o meu show e dessa vez a gente tá com um produto diferente aqui em Brasília, que é o Stand Up Raiz, né? Sim! É um grupo de comédia aí que a gente... Amigos, né? Que a gente se juntou pra fazer uma resenha, é isso. Como é que foi essa ideia? Essa ideia surgiu porque eu tava fazendo, eu tava em cartaz com o meu show e, cara, eu tava fazendo essas colaboratividades, às vezes eu chamava alguns convidados pra participar e uma vez eu chamei o Danilo Gentili e ele, pô, velho, tá trabalhando demais, tô conseguindo, tá? Eu chamei ele meio que provocando, eu falei, velho, pô, a gente é do Stand Up, de uma época que, pô, que a gente começou essa parada. Abriu toda... E hoje você virou aí o talk show de uma audiência aí do Brasil e tal, mas, cara, a tua essência é o Stand Up, cara, e a gente sempre fez piada pra galera rir, a gente nunca fez piada pra lacrar, pra agradar ninguém. Pô, bora refazer um projeto que é a nossa essência, que é o Stand Up Raiz. E, aliás, ele que deu esse nome de Stand Up Raiz. Daí, ele começou a se empolgar com a ideia, começou a refazer e a gente pensou, pô, podia chamar mais alguém. Daí, pintou a ideia de chamar o Oscar Filho, que também começou lá com a gente no Clube da Comédia Stand Up. Foi o primeiro grupo de Stand Up do Brasil, em São Paulo, né? Mas o começo, o começo, olhando pra tua carreira, foi Curitiba. Curitiba, comecei lá em Curitiba. Caramba, quando nem se falava, não existia nem esteve. Mas eu fazia personagens, eu fazia humor, fazia outras coisas, né? Não era só Stand Up. O Stand Up começou depois. E aí, em São Paulo, a gente criou o primeiro grupo, que era o Clube da Comédia, né? E tá rodando, esse espetáculo tá rodando no Brasil. Tá rodando, tipo, na medida do possível, né? Porque a gente tem que conciliar a agenda de três, né? O que não é fácil. Porque cada um tem suas carreiras, vamos dizer, solos também, né? Ô, Diogo, aquela vez que a gente se encontrou em São Paulo, você tava fazendo o programa da Jimenez, e era muito legal a sua participação e tal. E assim, é muito interessante ter essas duas experiências, tanto da internet, aliás, três, né? Do teatro, da internet e da televisão, porque são públicos diferentes, mas no final o que funciona é a piada boa, né? É, exato. Eu sempre tive essa coisa de querer fazer a piada, que a piada fosse boa, né? E quando ia um convidado lá no Jimenez, ele sempre tentava fazer alguma brincadeira pro cara se surpreender, assim, pô, que legal, ele pesquisou, fez uma esquete, lembrando alguma coisa do convidado, né? E é um desafio, né? Sempre, sempre. Hoje eu tô no SBT, com o Carlos Alberto, ali na Praça Nossa, também. Toda semana eu tenho que ter um set de piada nova. Essa última coisa. O que vai pro ar agora esse dia, que foi pro ar, não sei que dia que estamos indo agora pro ar, né? Mas foi pro ar dia 7 de setembro, o... Deu falando sobre a independência do Brasil, o coração do Dom Pedro veio pro Brasil, né? Umas resenhas, né? É bom que não falta a cebo pra fazer piada, né, cara? Não falta. Não falta mesmo. Eu faço, desuovo, falo tudo, né? E a gente vê o Carlos Alberto todo sorridente e tal, né? Um cara aqui na televisão extremamente querido, enfim. História do humor no Brasil, tem que ter o nome do Carlos Alberto. Mas não é simples arrancar aquela gargalhada dele, né? Ele é um cara, assim, que já viu muita coisa engraçada na vida, né? Não, às vezes não rola aquela gargalhada. Quando rola, a gente fica feliz. Tipo, puta, acertei uma, saca? E, assim, a TV dá uma entrega fantástica, né? Tipo, as pessoas, no outro dia, saem comentando. Eu fiz um aquele rio, que eu falei assim, pô, agora trouxeram o coração do Dom Pedro, e o Dom Pedro tá sem coração, tá enterrado e sem coração. O Dom Pedro tá mais sem coração que o William Bonner entrevistando o Bolsonaro. E, assim, como é que faz pra, de repente, não carregar muito num tema que tenha, assim, muita, vamos dizer, muito espaço? Por exemplo, agora, se quiser fazer um espetáculo de oito horas só de política, faz. Porque o que esses caras estão oferecendo de conteúdo, de ponte. Mas, às vezes, a pessoa não quer ouvir só isso. Como é que faz pra ter esse filtro? E também dá conflito, né? Do jeito que tá polarizado, às vezes, você faz uma piada, a plateia briga entre elas, assim, sabe? Então, rola isso também, né? Pra fazer esse filtro, como é que funciona, assim? Cara, assim, eu falo sobre vários assuntos, né? E eu tento fazer quase que uma coxa de retalho de vários temas. Então, eu falo sobre carreira, eu falo sobre ficar mais velho, deixando um papo que ele tava tirando ali, tiozão, tá? Eu falo, pô, o cara já tá tiozão. Falo sobre tecnologia. Eu falo, a tecnologia evolui, mas eu não, né? O que que é de... Aí eu tô fazendo umas velho. Eu me pego fazendo umas coisas idiotas, né? Tipo, eu mando uma mensagem de áudio pra pessoa, e quando eu vejo, eu tô ouvindo a minha mensagem. Pô, mas fui eu que mandei. Pô, qual é o sentido, né, cara? E aí, a gente vê que a gente tá num mundo digital. E daí, eu tiro muito sarro disso, das inteligências artificial, do Google e tal. Daqui a pouco, eu falo de exame de toque. Daqui a pouco, eu falo de relacionamento, né, filho. Uma tema que eu falei agora, que a gente comprou uma cachorrinha, aí eu brinquei com toda a história da cachorrinha, né? Porque quando você leva um bichinho pra casa, é igual o filho, né? Primeiro, você não quer, diz que não é teu. E quando você vê, é igual o filho mesmo, que você passa a maior parte do tempo querendo socar ele. Sensacional. Todo mundo espera que vira alguma coisa fofa e nunca vê. Mas assim... E vocês já fizeram onde esse show? Esse show tá em cartaz todas as quintas-feiras em São Paulo. Ah, legal. E a gente tem feito muito interior de São Paulo, bate-voltas. Essa, Brasília, é a primeira cidade que a gente tomou um avião pra fazer o show. Entendi. Então é meio que uma estreia nacional, vamos dizer assim. Bacana. Mas ao mesmo tempo, já tá calibrado muita coisa ali, vocês sentiram que funciona mais, tal. Então o público de Brasília vai ver uma coisa... Ah, vai, vai ser legal. Porque imagino, posso estar enganado, você me corrija se eu tiver errado, quando você cria um texto de stand-up e apresenta pro público na primeira vez na estreia, com o tempo vai dando uma mudadinha, alguma coisa funciona mais, outra menos. Acontece isso também, não acontece? Acontece. Acontece. Acontece, vai trabalhando. O Danilo mesmo, ele comentou isso, cara, que o texto dele que ele vai apresentar aqui hoje é um texto que ele não sentou e escreveu na caneta. Ele foi fazendo no palco, foi evoluindo, é o que a gente chama de escrever em cena, né? Foi evoluindo meio que no improviso e falando de coisa. Um dia ele tinha sido processado, ele ficou puto que ele tinha sido processado, começou a falar de processo, e ele tá com um set inteiro sobre o processo dele. Caramba. Você consegue acompanhar o que tá acontecendo de novidade no humor? Porque, assim, você é uma referência, né? Quem começa, com certeza, viu tuas piadas, gosta do seu trabalho, acompanha e tal. É um trabalho difícil. Eu acompanho a maioria, eu não consigo pescar tudo, mas eu tô sempre antenado, até porque eu tenho um festival que chama Rizorama. Fantástico. E, aliás, vai acontecer agora. Mas eu acho que no Clube do Choro, se não me engano, vão ser três dias de Rizorama aqui em Brasília, né? Com um elenco incrível, que são sete comediantes por noite e tal. Caramba. E nessa de escolher os comediantes, tem os caras que são as peças-chave que você tem que trazer, mas tem o que a gente chama das novidades, né? Os jogadores de categoria de base. Olheiro ali. Eu sou muito olheiro, eu tenho que ficar muito antenado com gente nova, porque esses caras são os futuros talentos, né? Então, eles também, a gente dá um espaço no Rizorama. E pra cena e tal, é legal surgir, né? Muito, muito. A casa, o Danilo criou uma casa lá de comédia agora em São Paulo, que também tá dando bastante espaço pra novos talentos, assim. Isso é importante. Você falou da casa do Danilo e tal, mas a gente sabe que você também tem um lado de gestão, de empreendedor e tal, etc. É um desafio, né? Empreender num país que a economia às vezes... É. Você sabe que a gente falou de empreendedorismo, agora, nesse momento, porque é muita novidade isso que eu vou te falar agora, a gente tá lançando um vinho, cara. Sério? Um vinho? Olha que doido. E tem a ver, porque a ideia foi o... Pô, a gente se reunia pra escrever piada e tomar vinho e fumar charuto. E um dia a gente falou, poxa, pra se a gente tivesse um vinho, eu falei, né? E os caras acharam legal a ideia. Aí, pô, uma vez eu fui pra Portugal, conheci uma vinícola lá, tentei fazer, quase que deu certo, mas não deu, mas não desisti da ideia, sabe? Fiquei empreendendo, né? É isso que... Empreender é não desistir, né? E quem é empreendedor, fala isso, né? Se não deu certo uma vez, tenta de novo, porque aí você não vai cometer os mesmos erros. Aí o Danilo criou um rótulo tão bonito, eu vou te mostrar, as pessoas... Pena que não dá pra pôr na tela aqui. Não, mas a gente põe na edição. Quem sabe... Eu vou te mandar, depois você coloca na edição, eu vou te mandar aqui, ó, porque, cara, é muito legal mesmo essa arte que ele fez, que eu acho que foi ali que eu consegui também convencer o pessoal da importadora a acreditar na ideia. Porque a arte ficou muito bonita, ó. Isso aqui é a arte do rótulo. Caramba! Né? A arte do rótulo. Deixa eu ver. E aqui os vinhos... Vai passando aqui que você vai vendo. Posso ver? Começa aqui, ó. Caramba! Passando aqui que você vai vendo. Ficou classudo, né? Ficou classudo, porque a gente se inspirou naqueles rótulos tradicionais e o slogan é Nunca fomos sem graça, você que bebeu pouco vinho. E aí você, o Danilo e o Oscar. E o Oscar Filho. Isso. É o grupo Stand Up Raiz, a gente não sou... A gente acha que tem a ver, né? Comédia com... Que deixa o cara feliz, o vinho também. E a nossa comédia popular, o vinho tem um preço bom. O vinho tem uma ótima qualidade e não é caro. E tem uma coisa de vinho português, assim. É português. É mesmo? Ele é português. Caramba! Ele é da região do Alentejo, que é a melhor região de cultivo. E você conhece de vinho e tal? Você gosta de vinho? Sim. Queria conhecer mais. Dos três, eu sou o que mais consumo. Não quer dizer que eu entendo. Quando você consome, você sabe o que é ruim, o que é bom, o que é que desce mais. Mas eu não sou um entendedor de vinho. Eu também não sou, não. Mas eu apostei na ideia. Mas você tem vontade, o que você gosta é vinho. Por exemplo, eu gosto de vinho, principalmente no jantar, mas o que eu sinto vontade, apesar de beber pouco, eu bebo muito pouco, mas eu sinto vontade de cerveja. Tipo assim, um dia muito quente, pô, vontade de tomar uma cerveja. Vinho é a bebida que você tem vontade, assim, que quando você pensa, pô, hoje com os amigos eu quero tomar um vinho. Eu tenho a vontade de tomar cerveja igual a você, mas tanto que às vezes quando está muito calor e tal. Mas o vinho, ele tem uma coisa de você... Pô, depois que você começa a se familiarizar com ele, é muito gostoso. Entendi. Sabe, ele... Eu acho essa palavra muito fresca, mas ele harmoniza. É muito escroto. Deu uma gourmetizada aqui agora. O cara cheira o vinho. O goleiro rolê. Nem tudo que você fosse... Se tudo que você fosse meter a boca, se tivesse que cheirar, você nem metia. Jaca, por exemplo, é. É. Aí, deu um bom exemplo. Viu só? Agora, me conta uma coisa. Você falou essa história de escrever piada, tomando vinho, e eu não... Pra mim é novidade. Acho que quem está em casa, talvez seja. Então, às vezes, rola esses processos de você reunir amigos, galera do humor, e escrever junto, então? O... O... Stand Up Raiz, a gente tinha essa mania, porque a gente tinha essa coisa que a gente estava escrevendo um livro junto. Uhum. Então, não era basicamente piada, mas a gente se reunia pra contar histórias e tal, e reunir ideias. E nessa reunião de ideias, que é quase como brainstorming, a gente tomava um vinho, e eu não gostava de charuto, por exemplo. Daí o Danilo fumava. E ele fuma mesmo? Ele fuma mesmo. Não é... Não tá fazendo uma... Não é, não. Parece que é. Ele gosta, ele gosta. Aí ele começou a fumar um charuto, e falou, me dá essa porra aqui. Eu experimentei, achei legal o charuto também. Então, eu introduzi os dois no vinho, eles gostam hoje. E o charuto eu não fumava, o Danilo que fala, fuma aí, hoje eu gosto de charuto. E no show vocês se encontram em algum momento? É... Sim, a gente... Ah, sim. No palco? No final. É individual, eu apresento, entro o Danilo, daí eu volto, chamo o Oscar. No final, eu chamo os dois, e a gente faz uma resenha com a plateia, os três no palco. Olhando de fora, assim... Desculpa, porque eu tô com essa tocha chata. Imagina, você tá em casa. E olhando de fora, o Diogo, a gente tem a impressão de que, por exemplo, uma celebridade gringa lida melhor com a crítica, com a piada, com a zoação, tal, né? A história, por exemplo, da fritada nos Estados Unidos. A fritada lá é... Você vê que as grandes celebridades participam, né? Participam, né? Às vezes, quem conhece a vida do americano talvez saiba que eles não são tão, assim, descolados. Mas eu tenho essa impressão olhando. a gente vê grandes autoridades mesmo deixando ser fritados, né? O Obama mesmo gosta de fazer piada, eu já vi coisa com o Bush, tal, etc. No Brasil não tem muito essa cultura ainda. Teve alguma dificuldade? O Trump foi fritado. Foi frito. O Trump, é verdade. Antes ou depois de ser presidente? Eu não lembro. Antes. Antes. E o... Quem foi depois, acho que foi o Ronald Reagan. Sim. Então eles têm uma história da política se deixar levar a... Não se deixar levar a sério. E mesmo nos talk shows lá do Jimmy Fallon, os presidentes participam e fazem piada com eles mesmo. E entram na zoeira. Entram na zoeira. Teve algum momento, assim, do convidado da fritada, falando agora da fritada, de não entender, de de repente, assim, no Brasil? Cara, sempre tem... Vaidade. Sempre dá. Mas quando dá pra dar merda, tem uma possibilidade de dar merda, dar, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Mas hoje eu tomo muito cuidado com isso, porque uma das coisas que, por exemplo, 7 de setembro agora teve a do Nego Di. Então, eu tomo muito cuidado pra explicar bem pro fritado qual é a brincadeira. Que é um ringue de MMA, a gente brinca de não se levar a sério. Acabou, a gente se abraça porque todo mundo é amigo, ninguém odeia ninguém. É só piada. É só piada. Essa que é a verdade. Que é a coisa do colégio, né? As pessoas amplificam, né? Legitimam piada. Não faz sentido. Mas já aconteceu do cara sentar ali e você depois perceber que o cara não entendia qual era a proposta do negócio? Já aconteceu isso? No comecinho aconteceu. Caramba. Acho que o Miele ficou meio puto. O Miele que já morreu, mas eu tive tempo em vida de pedir desculpa pra ele e dizer que eu era muito fã dele que não tinha intenção, mas ele realmente não entendeu a proposta. E uma vez o Kleber Bamba ficou puto. O Kleber Bamba ficou puto uma vez. Mas também entendeu depois. Entendeu depois. É, mas na hora ele ficou... Ele não quis seguir o roteiro que a gente tinha dado pra ele, sabe? Começou a xingar todo mundo. E rir de si próprio é tão legal, né? Pois é, né? Mas é o Kleber Bamba. É, é. Tá certo. Eu acho ele muito explicado. Tá sempre na mídia, né? Demais. Demais, demais, demais. Ele é esperto, eu admiro ele. E o teu show solo, como é que tá? Esse show solo tá muito legal. Ele chama Não Me Cobre Coerência. Esse show... É porque não tem mesmo, ele é desconexo, sabe? Não tem uma coerência entre um assunto e outro. Então tá muito legal. A gente falou, né? Que a minha mulher era daqui. A gente se conheceu no Rio. E a nossa filha nasceu lá no Rio. Aí eu trouxe pra São Paulo. Então é tudo... Eu sou meio familiarizado aqui com Brasília por causa da família dela. Ela vai pra Curitiba, né? Por causa da minha família. Aí a gente mora em São Paulo, mas tem um apartamento dela no Rio ainda, então... Você chegou a morar no Rio, mãe? Cheguei. Foi lá que minha filha nasceu. Eu morei na casa dela, saca? Porque, porra, na época eu tava... Não sabia mais de onde é que eu era. Tava Curitiba, São Paulo, tal, aquela loucurada. E tava fazendo zorra total. Então, porra, eu tinha que estar no Projac de vez em quando e tinha que fazer os shows e tinha que comprar fralda pra minha filha na época que eu tava... Então, velho, foi um período bem conturbado ao mesmo tempo que o quarto de hóspede da casa dela virou o quarto da minha filha. Aí depois eu trouxe ela pra São Paulo com calma e tal. E hoje nós tamo lá. E a gente trabalha junto, né? A gente tem uma família barra empresa, né? Aquela que cuida da minha agenda. É mesmo. E funciona, né? Muito amiga do nosso querido Carlos Henrique. Alô, Zizica. O Zizica. Zizica, grande Zizica. Aliás, aproveitar e mandar um abraço. Parabéns, sempre trazendo... A mulher é muito íntima do Zizica. Ela fala... Zizica, vai à merda! Vai à merda! Ela é bem fina. E como é que faz pra dividir? Oi? O lado... Ó, agora nós tamo falando de trabalho. Certo. Agora nós tamo falando de família. Como é que você faz pra dividir isso com a patroa? Ah, cara... Porque às vezes na hora do almoço tá falando de data. A gente já teve conflitos nesse sentido. Já teve aquela coisa de pô, tá uma bosta. Não dá pra trabalhar e viver junto. Não dá pra ter família e trabalho. Contrata alguém. Arruma alguém. Já teve essas coisas assim. E depois, no fim, eu vi que ela mesmo gostava de fazer e que, porra, é só a gente se acertar. Porque dá pra fazer tudo. Dá pra ter vida social, dá pra viajar, dá pra ser empresa e dá pra ser família também. Agora, é meio inevitável. Às vezes a gente tá tomando um vinhozinho de noite e vira um assunto de trabalho. Aí, porra, só se tivesse dois HD diferentes, né? Mas também acaba sendo uma vantagem estratégica interessante, né? Ah, cara, a gente tem que saber separar isso mentalmente. E outra, se é nosso trabalho, se a gente gosta de fazer, se a gente vibra junto pelas conquistas, né? E essa parada do vinho, É uma soma de força. A Ana acompanhou o quanto eu tentei, cara. Fiquei dois anos tentando esse negócio do vinho. Quando fechou, velho, com essas importadoras, uma, inclusive, tá muito atuante aqui em Brasília, que chama Porto a Porto. Vai ter distribuição nacional. Hoje vai ter uma degustação, eu acho, lá no show. Entendeu? Então, vai ser... Puta, hoje tá chato. Só tô assim. Vai ser difícil fazer um show. Eu tenho um refluxo gástrico. Eu tenho também. Você tem? Tem. E eu não sei o que... E a gente vai ficando roco, né? Às vezes, né? Eu já sou roco. Nasci roco, eu acho. Eu tenho essa coisa de ter que ter o microfone, porque minha voz não é alta pra caramba, sabe? Mas no palco, assim, impressionante como funciona, né? Muita gente, às vezes, me conhece e fala assim, pô, você é o comediante? Eu falo, sou reconhecer pela voz. Sim, é uma assinatura, né? A voz inconfundível. E o time também, né, Diogo? Como você tem um time, assim, da piada, é inigualável, né, cara? Parabéns. É. É, muito legal. Puta véia. Vai fazendo, vai fazendo. Mas é difícil isso, né? É, cara, eu acho que hoje em dia, o cara me perguntou, fez uma pergunta difícil pra mim. Pô, mas aconteceu de às vezes ninguém ri? Eu falo, às vezes, acontece. Mas o que você tem que ter é uma... um jogo de cintura, vamos dizer assim, pra você já partir pra outra e não se deixar malar por... E muitas vezes... Por uns pequenos fracassos, né? É, e muitas vezes, não sei se é o caso, né, tô dando palpite no teu trabalho aqui, mas só você sabe que ninguém riu, porque quem tá assistindo, às vezes, não sabe que aquele era o momento de rir também, né? Você finge que nem era piada, já vai pra outra. E também, assim, é meio que uma preparação, né? Uma que talvez... Quando você fica meia hora. Igual o Centravante que não marca gol, né? Tem sete partidas que não faz gol. Mas, assim, tudo é uma preparação também, né? Na falta de presença de espíritos, tem que ter uma ausência de corpo. Melhor ir embora. Mas tem público mais difícil? Tipo, assim, certas regiões que o pessoal é um pouco mais... Tem, eles aqui eu não ri de nada. Tô trabalhando. Boa, além deles. Vocês não precisam sair no show, viu? Tô brincando. Pra quem tá assistindo a gente aqui, tem duas pessoas que são da equipe. Exatamente. E do Arthur. É. E elas tão produzindo. Ela é produtora, então ela tá no celular ali conectada e eu tô zoando ela, mas eu sou igualzinho, eu fico também assim. Fica ali. Eu fico trabalhando o celular o dia inteiro também. Inclusive, eu tô com a tela dela copiada, tá aqui, ó. Gente, que horas começa o Happy Hour? Partiu sexta-feira. Aí, ó. Tem público que é mais desafiador? Partiu o Guará. Partiu o Guará. Eu não piso no Guará, gente. Ai, ai. Pô, o Guará ficou em evidência. Sai alta, né, Guará? Sensacional, né? Vocês vão vir? Vocês vão vir? Comer frio com cerveja na varada. Ai, meu Deus do céu. Como é que faz pra lidar com a concorrência da internet? Porque hoje qualquer tiozão, qualquer... Tá contando piada. Como é que faz, Jô? Eu tenho raiva quando alguém pega uma piada que eu criei e bota como se fosse um meme, assim, escrito, assim, tipo, porra. Aí é sacanagem, né, cara? Não dá uma porra de um crédito. Eu fico puto, cara. Acontece muito, né? Eu tinha uma piada que é assim... Que eu recebi ela, escrito, assim. Eu falei... Ela rodou, rodou e voltou em você. É, cara. A piada era assim, pô, no começo de relação, você investe. Você leva ela pra jantar. Você leva ela em um restaurante caro. Você manda flor, manda presente. Teve uma época que eu tava gastando tanto que me ligaram do cartão de crédito. O cara falou, e aí? Comeu? É boa, vai. Mas, porra, os caras pegaram e puseram ela no meme, cara. E eu recebi a minha piada. Eu falei, filha da puta. E quem envia fica como autor da história, né? Tipo, ó... É que tá. Quem envia não bota também. O autor não bota ninguém. Fica como se fosse domínio público. Não é, né? Stand-up a gente não é domínio público. A gente queria... Mas e quando o colega faz isso? Aí dá briga, cara. Ixi, tem colega aí que eu não vou citar o nome, mas que rouba pra caralho. É, mesmo? Aí, ô... Opa. Só ali, chupinhando. Nossa. Bastidor. Vou contar pra você, bastidor, aqui. Sentiu uma irritação do Tiogo. Percebi que roubou. Tem umas que se falar oi e é roubado, já. Entendedores entenderão. Mas rola muito, né? Rola pra caralho. Mas com a internet agora não dá pra ficar mocado, né? Acaba aparecendo, né? É, mas daí fica feio pra pessoa, né? É. Lógico. Lógico. E dá treta, Diogo? Dá treta quando o cara que rouba é muito famoso. Entendi. Porque aí o coitadinho que tá ali escrevendo, se fode, né? Porque aí o cara que é mais famoso bota na internet a mesma ideia, que você sabe que quem escreveu foi o Zezinho da Esquina, que ainda não tem toda essa fama. E quem propagou foi o outro. É que nem a música do Michel Teló, quem criou não foi ele. Aí se eu te pego, lá ficou. Não, nada contra o Michel Teló. Michel Teló foi ético, né? Ele comprou e tal. Mas o carinha mesmo que criou, pô, você fodeu. A pessoa que cria. E nas redes sociais, onde é que a gente te encontra, Diogo? Arroba Diogo Portugal, peço pra todos os seguidores e ouvintes aqui do podcast me seguirem no Instagram, que ali é que a gente coloca a maior parte das coisas, né? Que tá fazendo. Porém, no meu canal do YouTube, eu posto vídeos semanalmente, assim. Vídeos novos, né? E muito atuais, né? Bem atuais. Esse agora de 7 de setembro, eu fiz falando do coração do Dom Pedro. Esse do coração do Pedro, eu achei que foi legal. Porque eu ainda falei, né? Falei, caramba, os caras puseram no... Como é que conservaram tanto tempo, né? 400 anos. Aí eu falo dessas coisas, eu falo, caramba, se você analisar a história do Brasil, é muito interessante. Porque o Dom João VI fugiu de Portugal, porque Napoleão invadiu Portugal. Ele fugiu pra onde? Pro Brasil. Então, porra, ele veio... E daí ele era rei de Portugal, morando no Brasil. Então, o Dom João VI, ele foi o primeiro home office da história. Não é verdade? Verdade, cara. Não tinha pensado. São essas observações que fazem parte, assim, do que a gente faz, né? De stand-up. E de stand-up? Como é que você coloca o Brasil? Porque, assim, tem essa cultura que o americano é bom pra caramba. Sim, mas eu não. O Brasil hoje tá bem... posicionado, no sentido de que aqui no Brasil, o stand-up comedy virou um gênero de grandes massas. Pô, você pega um cara que nem o Whindersson Nunes, que era do YouTube, não era um comediante de stand-up, mas eu olho o tanto de gente que ele consegue levar pra um ginásio. Mas estamos fazendo com o Stand-up Raiz duas sessões em grandes teatros, né? Isso é legal. É. É verdade. Tem que respeitar. E como é que tá com aquela galera, tal? Porque é uma galera de uma escola de humor um pouco diferente, tal. Enfim, no final é... Ou é engraçado ou não é. Mas como é que é? O Carlos Alberto também é muito inteligente, cara. Ele coloca os personagens todos. O Matheus Serra, o cara que abre pra uma audiência lá em cima, né? Ele é muito popular. E no finalzinho, quinta-feira, é o dia que eu passo a trans... Eu sou o último quadro. Eu entrei no lugar do Manfrini, que fazia o Paulinho Gogó. Baita responsa, né? Uma responsa. Mas o que o Carlos Alberto faz, eu acho que é muito inteligente. Ele me coloca fazendo stand-up por último. Qual é o próximo programa? Do Danilo. Que é o De Noite. Legal. Então, ali já tem uma transição de linguagens. Estratégia. Né? Então, como eu faço de cara limpa, ele não gosta que eu faça... Eu faço personagens também, sabe? Eu tenho um personagem que é o... Lembra do Edomar? Sim. Porteiro do prédio. Oh, para o pai. As turmas não dão bola pra porteiro. As turmas nem cumprimentam. É, para o pai. Esses dias... Esses dias, rapaz... Eu vou contar uma coisa pra você. Uma mulher chegou em mim ali e falou... Edomar... E eu... E as nem cumprimentam. Eu pensei qual é a vantagem de ser porteiro, né? Só no caso das torres gêmeas lá de Nova York, aí o porteiro foi primeiro a fugir. Da explosão. O resto tomou no isqueiro. É bem paranense. Total. É bem paranense. Total. E para o pai. E para o pai. As turmas não gostam dos porteiros. O guri do 28 é que lá é igual o peido. Só quem fez, guenta. E Vina? Quanto tempo faz que você não come uma Vina? Vina. Vina. Opa. O Elvis Leic era mais da Vina, né? O Elvis Leic era o personagem. Orra, cara. Presta atenção, né, velho? Orreu, polenta, batata, chuguedo, caganeiro, fruco, chupeto, jade, o porva. O pé de pome sem sintoma, né, cara? Nós 28 na Kombi da firma. Pensa numa Kombi, velho. Orra, o chefe deu a Kombi tão velha que comprou sem entrada, né? Que até hoje nós entro pelo vidro de trás. E o cara chegou, né? Me parou, né? Orra, bicho. A Kombi era tão velha, mano, que eu botei o braço pra fora pra dar sinal. Puseram cinco real na minha mão. Esse é o Elvis Leic. O Elvis Leic tinha umas tiradas, assim. Orra, cara. Foi na festa de criança lá. Como é que é? O mestre Tintino. O mestre Tintino é tão preso, cara. Mas tão preso que eu fui no banheiro. Esse dia veio um cajuzinho de um aniversário de três anos de idade. É um fóssil. Cara. Eu saí fora de si. Ele falou assim, olha, tomei um higienético, duas lansgueneg. Mano, deu um revertério. Sabe quando você tá de boa, só senta aquela carta na caixa de correio? Mas são cinquenta tons de Curitiba, né? É, bem curitibano. Vamos convidar então novamente a galera. Galera, pra quê? Desculpa. Ah, pra me seguir, pode ser? Rede social. Quem já segue o Fala Sucesso, me segue na rede social, arroba Diogo Portugal no Instagram. Tô no TikTok também? Tô. Twitter, Facebook, tudo. Mas o YouTube é onde você acha sempre, toda semana, um vídeo novo. Se puder, se inscreve lá, porque o YouTube paga, né? Isso é muito bom. Exatamente. Então, pô, galera, colabora, se inscreve lá, nem que seja por pena. Ação entre amigos. E tomem um vinho putos, porque o putos é muito bom. Tem branco, rosê e tinto. Vai ter distribuição nacional? Sim, já tá tendo. Legal. Hoje você acha pela grande adega. Você, se Deus quiser, logo, logo já está aqui nas redes aqui de Brasília, como a Tacadão, como é que chama? Dona de Casa. Dona de Casa. Esse tipo de estabelecimentos. Olha só, coisa fina, né, gente? Só coisa fina. Só coisa fina. Diogo Portugal, um sucesso absoluto. É verdade, direto de Portugal o vinho. Não é? Olha que legal, cara. Muito maneiro. Portugal é sobrenome mesmo ou é nome artístico? Não, é sobrenome. Legal. Tá no RG. Nasci com ele. Eu podia ter o nome da minha mãe que não colocaram, que eu gosto muito, que é Bepler, que é alemão. Diogo Bepler. Poderia ser Bepler Portugal, né? Portugal era do meu pai e Bepler da minha mãe. A minha mãe, aliás, a família dela é de Santa Catarina. E graças a ela eu tenho um passaporte de Luxemburgo. Olha que chique. Aí sim. Esse foi o presentão que minha avó deixou. Porque agora não precisa nem de visto. Caramba. Luxemburgo, legal, né? Dono de um vinho. Olha. E ainda tem passaporte de Luxemburgo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Diogo, parabéns. Valeu, galera. Bom demais receber você aqui. Ó, aquela porta lá, sempre que você estiver aqui em Brasília, chega aqui, cara. Tá bom. Toma uma água com a gente, um vinho. Obrigadão. Desculpa que eu estou com essa tosse chata. O Zizica, pô, falou super bem. Poxa, vai lá no programa, muito legal, podcast do cara. Foi uma coincidência muito agradável ver que era contigo. Porque a gente já tinha se encontrado algumas vezes. Muito prazer. Te sigo, te admiro. Acho teu trabalho incrível. Valeu. Já estou te seguindo de volta também. Por favor, me ajudei também. Você também é convidado. Se inscreve no nosso canal para ficar sabendo de todas as novidades. Obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu.